Esse aqui vai ser o vídeo mais completo pra você que quer antecipar o seu FGTS hoje mesmo, se for dia da semana, né, de segunda até às vezes no sábado, beleza? Então assiste até o final que eu vou tirar todas as dúvidas pra você sobre a antecipação do saque aniversário, mostrar pra você que essa é uma opção totalmente honesta e aprovado pelo governo e pela Caixa Econômica Federal e explicar o passo a passo pra você fazer isso, ó, simplesmente com isso aqui, ó, com um celular em mãos, fechou? Bora pro vídeo! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wesley Pereira, trabalho com internet desde 2014, tenho mais de 200 mil seguidores aqui no YouTube e assim, por que que eu tô falando tudo isso pra você? Porque eu sei que quando mexe com questão de dar dados pra alguém, oferecer ali, né, ter que mostrar o CPF, alguma coisa, a pessoa fica com dúvida, fica com medo, fica com receio e hoje em dia, cara, a gente tá numa situação muito complicada que tem muitos golpes na internet, mas isso aqui que eu vou mostrar pra você, ó, vou mostrar a tela do meu computador agora e você vai ver aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui no site da Caixa, ó, caixa.gov.br, tá? Eu vou deixar o link desse site aqui pra você na descrição, pra você ver que é o site da Caixa mesmo, tá? Ó, perguntas frequentes, antecipação do saque aniversário FGTS, tá vendo, ó, antecipação, ó, você vai poder antecipar todo o valor que tá lá no seu FGTS. O que preciso saber sobre meu FGTS antes de contratar a antecipação do saque aniversário? Então, o que que é o saque aniversário, né? O saque aniversário que tá explicando, não vou explicar pra você e tal, tá aqui, você vai ler depois. Como posso optar pela modalidade, eu vou explicar no vídeo, não vou mostrar isso aqui pra você também. O que é a antecipação, ó, é o empréstimo que permite a antecipação de até 7 parcelas do seu saque aniversário, as quais você tenha direito de sacar todo ano no mês do seu aniversário. Quais são as vantagens? Eu posso contratar antecipação, ó, olha só, se você optou pela modalidade de saque aniversário, você pode contratar e tal. Então, galera, como que você vai fazer pra contratar com a menor taxa de juros do mercado, tá? Mas aí você pode perguntar, pô, mas então é um empréstimo? Sim, é um empréstimo, tá? Por que que é um empréstimo? Porque o dinheiro do seu FGTS, ele tá retido. Você pode sacar uma vez por ano no mês do seu aniversário, se você optar pelo saque aniversário, tá bom? Mas, pra você antecipar todo o valor que tá lá, o que que vai acontecer? O banco vai mandar aquele valor pra você, e aí ele vai, todo ano, uma vez por ano, ele vai reter aquela parcela que seria sua, né, para ele. Por quê? Porque ele já deu o dinheiro pra você, ele antecipou. Então, tipo assim, ele vê lá, ó, você tem aqui mil reais, então eu vou te dar aqui, por exemplo, tá? Eu não tô fazendo conta agora, pelo amor de Deus. Eu vou te dar 900 reais, e aí quando vir as parcelas pra você, eu vou ficar com os mil reais, entendeu? Então, é um empréstimo, ele vai antecipar o valor pra você, fechou? Beleza? Ok? Se tiver alguma dúvida, galera, me fala, que eu te ajudo aí, tá bom? Deixa nos comentários também. Galera, se você ainda tem dúvida se isso realmente é real, eu vou deixar aqui pra você, ó, o meu editor agora vai deixar pra você outro vídeo que eu fiz sobre isso. Dá uma olhada nos comentários, pessoal. Dá uma olhada nos comentários da galera agradecendo. Teve gente até que falou, nossa, eu tava com medo, achei que era golpe, mas deu tudo certo. Então, tem muitos, milhares de comentários de pessoas que já fizeram antecipação e deu tudo certo. Vamos direto ao ponto agora, pra antecipação. Eu vou gravar a tela do meu celular aqui, porque essa parte, peraí, deixa eu gravar com o microfone ativo aqui, só um minutinho. Ó, eu vou gravar a tela do meu celular aqui, porque você vai precisar somente disso aqui, ó, tá? Pra você fazer todo o passo a passo. Galera, é o seguinte, você precisa de duas coisas somente pra você antecipar seu saco aniversário hoje mesmo, ó. Presta atenção. A primeira delas é o aplicativo do FGTS. Como é que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, no seu Play Store ou na App Store, tá? Digita aí FGTS, tá? Clica aqui, ó, em Enter. E aí, ó, é esse aqui de baixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, FGTS. Você vai instalar esse aplicativo que você tá vendo na tela aí, tá? Então, você vai instalar. Depois que você instalar, você vai entrar no aplicativo do FGTS. Como que eu entro? Com o seu CPF ou com o login do GOV lá, lembra? Do gov.com.br? Você tem que fazer um cadastrinho lá no gov.com.br. Se você não tem ainda, faça, é super simples. Se você não souber, eu não vou falar nesse vídeo, porque aí vai ficar cumprido demais, mas é muito simples, tá bom? Você abriu aqui, o que você vai fazer, ó? Você vai entrar. O meu, por exemplo, tá aqui, ó. Olá, Wesley. Ó, deixa eu ver o saldo aqui, ó. R$9.175, tá vendo? Só que você tá vendo aqui o cadeadinho, ó. Ó, o cadeadinho aqui, ó. Rede associada à radiodifusão, saldo bloqueado. Por que o saldo tá bloqueado? Porque eu já antecipei. Eu já peguei e fiz isso que eu tô mostrando pra vocês. Então, pra você ver como que funciona mesmo, tá? Então, e eu fiz com a Novo Horizonte, tá? Que é a empresa que eu vou falar pra você o que você vai fazer. Mas, ó, presta atenção. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir aqui, ó. Sistemática de saque do seu FGTS. Clica aqui, tá certo? Obviamente, você não vai tá vendo o meu banco, essas coisas, tá? Mas aí, ó, presta atenção, gente. Aqui vai tá, ó. Alterar sistemática do saque FGTS. Aqui não tá dando, né? Obviamente. Porque eu já fiz. Mas, ó, atualmente, o seu saque aniversário está ativo. Tá escrito aqui em cima aqui. Atualmente, o seu saque aniversário está ativo. Se o seu não estiver ativo, você precisa ativar o seu saque aniversário. Se você não ativar o seu saque aniversário, você não vai conseguir fazer antecipação. Então, o primeiro passo é ativar o seu saque aniversário. Ativou? Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai chamar a galera da Novo Horizonte. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Saque aniversário Wesley Pereira. Deixa eu entrar no meu próprio vídeo aqui, tá? Ó, por exemplo, eu vou entrar nesse vídeo aqui, ó. Antecipação do saque aniversário. Tá vendo? Esse aqui é um vídeo meu mesmo, que eu já fiz sobre isso. Aí, ó, aqui embaixo do vídeo, ó, aqui na descrição, ó, tem o link, tá? Que esse link vai estar aí no vídeo que você tá vendo. Tá vendo esse vídeo que eu tô fazendo? Aqui na descrição tem o link do pessoal da Novo Horizonte, tá? Minha cadeira tá indo pra trás. Olha só, cara. Ó, ó. Rapaz, quase cai, bicho. Vamos lá. Você vai clicar nesse link de WhatsApp aqui. Ele vai abrir lá no WhatsApp pra você, o pessoal da Novo Horizonte. Você permite. E aí vai vir uma mensagem, ó. Olha só. Olá, Novo Horizonte. Vim através da indicação do canal Wesley Pereira, empreendedor digital. Gostaria de mais informações sobre antecipação. Deixa com essa mensagem aqui pra eles verem que você veio pelo meu canal, tá bom? Depois que você mandar essa mensagem aqui, o que vai acontecer, pessoal? Seguinte, se você estiver em horário comercial, o que é horário comercial? Se você estiver no horário de atendimento normal, tipo de segunda, sexta, tal, das oito da manhã até as seis da tarde, o pessoal vai te atender de imediato, tá bom? Então eles vão te atender, já vão mandar um monte de mensagem automática a princípio pra ir adiantando as coisas pra você e tudo mais. Depois disso, vai vir um atendente conversar com você. Então, não fique preocupado se chegar um monte de mensagem pra você, você fizer tudo que eles estão pedindo e depois der uma pausa no atendimento. Por quê? Porque isso é normal. Primeiro vem as mensagens automáticas e depois vai vir um atendente te atender. Aqui, por exemplo, como eu tô gravando esse vídeo no sábado, provavelmente a mensagem não vai chegar, ó. Então eu tô mostrando pra você, ó, aqui, ó, sábado, ó, 14 de setembro, tá vendo? Então tá aqui, ó, tô gravando um vídeo no sábado, a mensagem só tá com um pontinho ainda, tá bom? Mas, o que que acontece? Eles vão pedir pra você liberar alguns bancos lá e eu já vou mostrar pra você como é que faz isso, ó. Você vai entrar de novo lá no FGTS, tá? Ó, quer ver? Aí você deve tá pensando, como assim liberar alguns bancos, Wesley? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui, ó, sistemática de seu saque do FGTS, clica aqui, você vai vir aqui, ó, empréstimo saque aniversário, clica aqui empréstimo saque aniversário, e aí você vai vir aqui, ó, autorize a consulta dos dados FGTS, tá vendo? Autorizar consulta de dados. E aí você vai visualizar o termo, tal, vai aceitar o termo aqui, belezinha, tá? Ó, vai lá embaixo, tal, tá? Só que, se você quiser ler, você lê, se você não quiser, não precisa. Depois disso, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai autorizar os bancos que eles, ó, presta atenção, que eles falarem pra você autorizar. Aí o que que você, você deve tá se perguntando, Wesley, mas eu tenho conta, cara, na Caixa Econômica Federal, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu tenho conta no Santander, esses bancos malucos aqui, que você mandou eu fazer, é, Paraná não sei o quê, banco não sei o quê, eu vou ter que abrir conta nesses bancos? Não, você não vai ter que abrir conta nesses bancos. Esses bancos que você vai autorizar aqui pra eles simularem o empréstimo, são os bancos que vão antecipar o valor pra você, tá? Ah, mas por que que eles não pegam o banco que eu já tenho conta? Porque, às vezes, aquele banco que você tem conta, a taxa de juros tá maior. Tá entendendo onde que eu quero chegar? Então, eles vão antecipar no banco que tiver com a menor taxa de juros pra você naquele momento. Por isso que é muito importante você chamar a galera da Novo Horizonte, porque cada banco, um tá quebrando o pau com o outro aí pra ver aonde ele consegue antecipar o valor. Imagina o seguinte, que você é vendedor de carro, tá? Você tem uma garagem de carro, você tá competindo com outra pessoa que tem uma garagem de carro também, tá entendendo? Então, os bancos, cada banco vai ter uma taxa de juros, tá? Tem um teto, obviamente, né? Mas tem banco que tem taxa de juros bem mais baixa do que a do seu banco, por exemplo. Então, essa questão de, ah, mas por que eu tenho que liberar esses bancos que eu nunca tive conta? Eu vou ter que abrir conta? Não, galera. Eles vão mandar no teu banco, tá? Por que eu tô te respondendo? Por que eu tô falando isso pra você? Porque, de acordo com o histórico dos outros vídeos que eu já fiz, essa é uma grande dúvida que surge. Muita gente vem me perguntar isso. Então, eu já tô respondendo nesse vídeo aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, eles vão analisar lá, vão mandar proposta sem compromisso nenhum pra você, galera do Novo Horizonte. Então, ah, vai ficar tanto, você vai receber agora tanto, tal, vai descontar tanto. Mas, se você quiser, você fecha o negócio ali com eles, o dinheiro cai pra você em até 15, 20 minutos, tá na tua conta o valor, tá bom? E isso, presta atenção, isso se for em horário comercial. Agora, você tá vendo esse vídeo, por exemplo, 10 horas da noite, como acontece direto. É, você mandou mensagem pra eles, aí o meu WhatsApp tá aqui também, tá? Aí a galera me manda mensagem, Wesley, cara, eu mandei mensagem, ninguém me responde, não sei o quê. Porque eles trabalham em horário comercial, eles são uma empresa, cara, eles são uma empresa de verdade ali e tal. Então, eles não vão te responder em horário que não seja comercial, tá bom? Eles vão te responder em horário comercial. Pode chegar mensagem lá automática e tal, mas o atendimento humano mesmo vai acontecer quando eles voltarem o atendimento. Mas é bom, se você tiver assistindo esse vídeo 6 horas da tarde, 7, 8 horas da noite, por exemplo, é bom você já mandar uma mensagem pra eles pra você já ficar na ordem da filinha. Aí, na segunda-feira, por exemplo, você vai ser um dos primeiros a serem atendidos e você já vai receber. Wesley, eu consigo sacar esse valor em outro lugar, eu tô precisando agora do dinheiro. Não, cara, não é algo que é eles que fazem, tá? Os bancos estão fechados, então, isso aqui você não vai conseguir fazer em nenhum outro lugar. Então, fica calmo, eu sei que às vezes você tá precisando do dinheiro com urgência, mas tenha paciência. Isso se você estiver assistindo novamente o vídeo após o horário comercial. Se você tá assistindo esse vídeo agora, por exemplo, e agora é 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, manda mensagem agora pra galera, tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E eles já vão fazer tudo isso pra você, você vai ter o dinheiro daqui a pouquinho. A única coisa que eu peço em troca pra você aqui é que você deixe um comentário falando que deu certo. Por favor, faça isso porque você incentiva outras pessoas a fazerem também e mostra pra essas pessoas que o meu trabalho é sério, ético, neto. Não é nada de, ai meu Deus, o que esse cara dá? É um negócio sério, só tô explicando pra você como você pode fazer isso com a menor taxa de juros que existe hoje no mercado. Com a Novo Horizonte você consegue isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço pra você, deixa um comentário aqui e até um próximo vídeo. Um grande abraço pra você, deixa um comentário aqui.